A liturgia deste domingo, como no domingo passado, vem nos falar da doença. Mais uma vez, a realidade do mal que domina a nossa natureza humana e vai também nos mostrar o quanto Deus está perto de nós, está do nosso lado em momentos de sofrimento e de dor. Aqui se trata mais especificamente da lepra. Na Bíblia tem este nome, lepra. A gente sabe que hoje a terminologia em relação a esta doença mudou. Chama mal de rancen ou ranceníase. E aquele que é afetado por esta doença se chama ranceniano e não mais leproso. São as mudanças do tempo. De qualquer modo, nós vamos usar a palavra que está aqui na Bíblia. É mais fácil até para a gente falar. A lepra, como nós acabamos de ouvir na primeira leitura, era um mal que levava as pessoas à proscrição, a serem colocadas à margem da convivência familiar e social, até religiosa, de uma certa forma. Havia muita confusão nos nossos olhares de hoje a respeito da lepra. Hoje a gente tem muito claro aquilo que é a lepra. Mas naquele tempo, até uma erupção cutânea, uma acne, era considerada lepra. Havia 35 doenças de pele que eram consideradas lepra. E por isso, por causa às vezes de um furúnculo ou de uma manchazinha que aparecia, o sacerdote determinava. É lepra. A casa do leproso também deveria ser fechada. Ele deveria ser jogado para um lugar à margem. Uma colônia, um lugar, às vezes nos cemitérios, nas cavernas, numa cova. E ali ficar longe de todo mundo, até dos próprios familiares. Eu lembro, quem é um pouco mais antigo, lembra também, que aqui em Belém nós tínhamos, já desde o final do século XIX, início do século XX, um famoso leprosário aqui em Belém chamado Tucunduba, onde viveu um frei, que está em processo de beatificação, chamado Frei Daniel de Samarate, um capuchinho, que resolveu morar entre os leprosos e ali adquiriu a doença. Também ali moravam algumas freiras. Uma delas adquiriu ali naquele lugar lúgubre a doença da tuberculose. Naquele tempo, essas doenças não tinham cura. E ali morreram como vítimas do seu próprio compromisso, da sua missão no meio dos leprosos. Depois apareceram duas colônias, chamado Prata e o Marituba, onde viviam lá os nossos irmãos ansenianos. Até hoje ainda existem esses lugares, um pouco menos aquele temor que causava na gente, mas ainda existem ali alguns lugares onde estão as pessoas que decidiram ficar lá, porque esses lugares se tornaram lugares abertos. Então, nesse sentido, poderíamos dizer, a lepra era uma doença não só considerada doença do corpo, mas também da alma. Era visto aqui, como nós vimos, como uma maldição de Deus, um castigo causado por algum pecado. O leproso, impedido de conviver entre os irmãos, ele se considerava já um quase morto. A lepra era o sinal da morte. Por isso, a cura, como também é prescrito na lei, deveria ser vista ou revista pelo sacerdote com uma espécie de absolvição, para aquela pessoa poder voltar à vida, viver novamente e conviver com os seus. O Evangelho, de uma certa forma, ainda traz esse estigma, traz presente nesse relato que nós acabamos de ouvir, o sinal de uma realidade de marginalização. Porém, ao mesmo tempo, ele vai nos colocar algumas coisas novas, próprias ou típicas da missão salvífica e libertadora de Jesus. Aqui nesse cenário, digamos assim, montado para descrever essa realidade da vida nova daquele homem é extraordinária. Se pudéssemos aqui montar num palco, digamos, este drama, teríamos aqui uma beleza plástica para mostrar a ação divina na desgraça humana, na marginalização, na exclusão humana. Mas aqui tem um ato também que é significativo da parte do próprio homem, da própria pessoa que busca a sua libertação. Aquele leproso, aquele homem, vai diante de Jesus e diz se queres, tens o poder de curar-me. Aquele homem trazia dentro de si um anseio, um anelo, um desejo sincero e profundo de um reconhecimento de que ali, diante dele, não estava simplesmente um tal maturgo, um curandeiro, um pajé, ou desses que ficam curando por aí a torto e a direito. Tem gente que aproveita da desgraça humana para se promover até economicamente, cobrando pelos seus milagres. É bom deixar esse pessoal de lado da nossa vida. São meros aproveitadores da desgraça humana. Jesus transmitiu ao longo da vida essa possibilidade de um Messias que vem para libertar a pessoa de todos os males, não só os males físicos, biológicos, naturais, da natureza humana, mas também o mal do pecado. Esta é a oração de uma humanidade carente, necessitada, que tem deficiência na sua vida. Se queres, tens o poder de curar-me. É uma oração de fé. Uma oração de alguém que realmente deposita sua confiança total no Senhor. Jesus, ao longo da sua vida, transmitiu exatamente, digamos assim, esta imagem de um Deus que vem para dar vida, como cantamos no começo desta missa, e vida plena. E aqui aparece um dado divino, poderíamos dizer. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão. Tocou nele. Vejam só o quanto Jesus agora começa a desmantelar toda uma casuística, todo um legalismo, que exatamente criava, além da doença, um mal maior, que poderíamos dizer é essa proscrição terrível, que às vezes a doença, que às vezes a nossa cultura, tem em relação aos doentes. Nós temos pavor, não é? De pessoas doentes, que transmitem a doença por algum tipo de contágio. Hoje, às vezes, a mesma atitude se dá em relação a algumas doenças, que aqui a colar aparece, quando dizem fulano, dizem, eu estou com tal doença, a gente corre quilômetros. Era como a lepra naquela época. E às vezes a doença maior não é só do leproso, do doente, mas é nossa também, da nossa alma, do nosso comportamento e atitudes que colocam as pessoas distante de nós. Então, Jesus aqui quebra um protocolo secular, tradicional, conservador, que discriminava as pessoas. Por isso, esta oração é uma oração de fé, uma oração de quem acredita verdadeiramente que o Senhor pode libertar. São João Crisóstomo, diante desse texto, ele dizia uma coisa muito interessante a esse respeito. O comentário que ele faz, não disse, se tu o pedires a Deus, mas apenas, se tu o queres. E Deus, e a Deus que é misericordioso, não é preciso pedir-lhe. Basta expor-lhe a nossa necessidade. Por isso, podemos dizer aqui, Jesus, ou aquele homem, compreende plenamente isso, roga, com essa dimensão de uma fé profunda, que vai, podemos dizer, lá dentro do coração do Senhor. E Jesus toca aquele homem, o liberta também desse condicionamento social, cultural, e diz, eu quero, fica curado. Vontade de Deus, é exatamente esta. Deus não quer ninguém sofrendo, Deus não quer ninguém doente, Deus não quer ninguém maltratado, não quer. Deus não inventou doença, Deus não inventou morte, Deus não inventou sofrimento para ninguém. Desses dias, ouvindo uma entrevista de uma atriz famosa, ela dizia que ela crê em Deus, mas ela dizia uma coisa terrível, que ninguém siga, por favor, esta mulher. Eu creio no Deus que mata, no Deus que provoca, aí os terremotos, coisa terrível, é coisa para a gente esquecer, dessa tão importante atriz. Deus não mata ninguém, Deus não quer o sofrimento de ninguém, Deus quer a beleza da vida, Deus quer restituir ao ser humano, a beleza própria, típica, de uma criatura, ou de um filho, que Deus mesmo criou. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, não existe ninguém feio, ninguém doente, ninguém maltratado, injustiçado. Nossa religião não é a religião da doença, do mal, pelo contrário, é a religião do amor, a religião da misericórdia, do perdão, da recolocação, da restituição, da vida. Por isso, às vezes, o mal que era identificado com o pecado, ele vai ser também afastado da condição e da vida da pessoa. Jesus restitui a dignidade do ser humano na sua totalidade, mas também a relação íntima e profunda com Deus, com a libertação do pecado. Nesse sentido, aqui, tem um aspecto que é muito interessante, quando Jesus vai mandar aquele homem ao sacerdote, porque somente o sacerdote podia determinar o fim da doença. Aqui vemos, segundo a interpretação, um aspecto de um endereçamento, de uma orientação para o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, onde aquele que peca tem a possibilidade de restaurar a sua dignidade e a sua condição de filho através do perdão recebido sacramentalmente, do sacerdote, da igreja. Então, por isso, nós precisamos também, poderíamos dizer assim, colocar esses aspectos fundamentais da salvação, da messianidade de Jesus dentro dos nossos condicionamentos humanos, da nossa realidade de homens e mulheres pecadores, diante de uma realidade de sociedade que escraviza, que mata, que exclui, que marginaliza, exatamente porque Deus quer todos nós sãos, curados, libertados em todas as condições de nossa pobre vida. Na misericórdia de Deus, através do rosto humano de Jesus, encontraremos a paz e a felicidade. É bom lembrar que a grande mensagem desta liturgia é exatamente isto. A misericórdia de Deus é infinita, e infinita é a prontidão, a vontade do Pai de nos libertar e de nos recolocar numa nova condição de vida, porque a palavra de Deus é boa nova, é boa notícia que nos salva e nos liberta e nos endereça, nos conduz para a vida em comunidade, a vida em comunhão. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, nos ajude a perceber cada vez mais a necessidade que devemos ter de estar sempre prontos a acolher os irmãos que precisam de nossa ajuda tendo compaixão, a atitude fundamental de Jesus que não é apenas pena ou apenas uma solidariedade relativa que às vezes manda os outros embora com os trocados a um prato de comida. A palavra compaixão aqui colocada que expressa a misericórdia e o amor de Deus significa sofrer com aquele que sofre, ser solidário com o seu mal para poder ajudar aquele irmão a ficar libertado também de todos os outros condicionamentos além da doença. Tudo isso nos leve verdadeiramente a assumir o nosso papel, a nossa missão como a de Jesus de ajudar a nossa sociedade a se ver livre de todas as doenças, de todos os males e às vezes aquilo que infelizmente ainda nos leva a sofrer e ao mesmo tempo a lamentar tantos males que às vezes fazem da nossa sociedade uma sociedade verdadeiramente doente. Tudo isso nos ajude como nos diz o Evangelho final a ir ao encontro dessas pessoas ou deixarmos-nos que através de um rosto que reflita aquilo que Jesus é para nós amor, misericórdia, perdão, acolhimento que as pessoas possam vir ao nosso encontro que as pessoas possam sentir-se no meio de nós como irmãos e irmãs.